MÚSICA 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 à Então eu fiz isso de forma 어�rug, eu fiz uma associada, ela me fez um grande, porque eu fiz um diferente de um grande, então eu fiz uma equipe me faz mais quando a gente fez do novo, eu fiz um, eu fiz um filme mundial, eu fiz um filme, eu fiz um filme a travail, eu fiz um filme, eu fiz um filme, então eu fiz um filme, eu te�� um filme, eu te fiz two Então o que aconteceu foi? Apesar de tudo isso, eu estava a melhor. O que aconteceu foi? Eu na hora de ter que ter um e-mel, ou seja, a próxima vez que foi a… Então, como eu me lembro, eu vou responder com a relação internacional de fundos com que eu ambiamos organizadores. Eu fiz isso aqui, eu tenho um vosso. Issoкиam do de acordo com o Спасибо. O que é o que é o que é o que é? Obrigado, por favor. com os livros daquina. Em 2016, 5 pessoas de guia. Um médico doctor e um dos deandros. Um dos deandros. Um dos deandros. Um dos deandros que a gente tem em 4 hospitos. Um dos deandros. Um dos deandros em um dos deandros. Porém, por que há algum lugar em que você tenha estado em uma situação, por que você tem um contato para fazer uma equipe. O que você vai encontrar com a sua alegria, com a sua alegria? Eu estou dizendo que a sua alegria foi simplesmente sem reclamar, Imagina em que eu a gente tem que se faça, ontem com a 80 anos atrás. Então, eu não sei se pensar em que em 1 ano, tem 2 anos de quando em 1 ano, a primeira vez que eu acho que tem 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu acho que é um dano reconhecer no segundo dia, na última década na juncha vira ame mancha arhahaka mancha ispenna conter gane ispen but a be a be a conter gane best kem la aam na information del to lo que shan ma amilie boni patra lanchakeno tespochi char was a prashachi time le enough na onne o eo cese helicopter ma duri ceiling ma arpa long line ma tha sa avar 4-7 meter sa ma che mafe gogathe kinam teneyore 4-3 anna spanish guide arboon te to altitude ma to titi a ay ma no pilot experience to the em se não conseguiu ter uma nova 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 Então, eu acho que 8,000 metros de noite, 2,5 milhas em manchanco o dar o dar o dar o dar em 2013. E aí, a gente vê que é uma pesquisa. A gente vê que é uma pesquisa em cima de uma pesquisa no canal, você sabe que você sabe que é uma pesquisa? Então, eu acho que é muito importante, eu acho que é muito importante, eu acho que é muito importante. Então, você vai ter um dia mais um dia? Eu acho que é um dia que o mundo, o mundo que o mundo está no mundo. Eu acho que o mundo tem um país que é muito grande. Um país em Népal, está em 30 ou 30 ou 30 milhões de reais. Mas há mais um país que não há mais. O mundo não está no mundo. O que eu tenho gostos de serenirado, eu tenho que dizer que eu preciso no sério que isso Eu tenho que dizer que isso me 특히 já estavam atrás de serenirado, e eu tenho que dizer que eu quero fazer, Quando eu tenho que dizer que tu caminho é certo, eu tenho que tenho um direito de serenirado E eu tenho que dizer que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer de serenirado para fazer . . . . Então, sobre o que é a 기ro das pessoas que estão por planejar? É que unconsciousmente a colaboração, a colaboração, uma condição de des著acar, O que é que eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube. É que você está fazendo isso, é aqui ficou fã, só falta, mais deixa. Você está no dia, o que está trabalhando? Eu estava trabalhando para esse dia, eu estava com 3 anos, em 2 anos e estava na coliseira, É isso aí, pratec dê-n jokhim mullira da khere, goa-am a kye vanoncha, tabai go dharam patniku vhanai kye chha, abisala, bade dinos tabai go anubhab. Kunei-panie adventure, kunei-panie adventure sport, adventure mountain climbing, umaandra eu então Em uma lenda de oração que eu vou ver agora quando eu fui embora. Nunca que eu fui embora cada dia de um dia e sua família. Mas quando eu sei que eu sei que não se diverti. Até que eu sei que eu acho que eu tenhoficio de atender. Eu tenho um presente sobre o que ela está. Se você aprender. Aquele que eu vou falar com as relações. Tudo bem o conhecimento. Eu acho que eu tenho certeza. é que você está fazendo com a família e-cola no gana no chanun e-cola no no drama no chanun ima de novo para a para a casa de se o chanun e-cola no chanun na casa no chanun malachi kaste lágrs a vim a rickson a inesha rickson like a sari tácala gharne I mean natures a Então, o que é o que é isso? Eu digo que é nepal oi que oi que foi, que foi oi que oi que foi, This is very interesting to me. The people like India and the people who are living under the house, who are living in the house, they are living under the house, and who are living in the house, and who are living in the house. Pra todo o mundo do mundo, se você quiser fazer algo, você já precisa fazer algo, você consegue ter um conhecimento realmente tranquilo, porque antes de dizer, o mundo do mundo do mundo, você pode ajudar a fazer um problema, então eu発igio que você também tem algo que você pode, assim qual a currente, Então, isso é muito importante. O que foi pharoah de pular o tamanho da gente? A direita é, onde está ele? O que pode ser? Fique em villas e direitos, age falling no time the neutral that's the lever of the lama do a personal research dasive a meita aia baesita máin baesita da na panchae do da izki hao sa wane jaban nepal ma sna fall oncha you paru dasive mathi labe kama khumbu tapalay jun desi Rossura mana sulu unusual de um euro to永遠 fico alde de teta lori vivaestavan vaishik E aí, o mesmo modo, o pessoal, é o pessoal, temos que ver que por isso, temos que ver que que foram fechadas, em geralmente, foram fechadas, foram fechadas, foram fechadas, foram fechadas, foram fechadas. Concent�mente, o pessoal, foram fechadas, foram fechadas, famosas e isterdho eu, osso estão fechados nos países, onde estão no Brasil, isso é que olha como que eles estão começando a fazer isso. Então os meus irmãos têm que nos conhecerem como se conhecerem a nossa geração, eles estão começando a aprender a aprender, vão falar? Eu estou com muito a vida, quando eu estou com a vida, eu quero que você está vivendo, que você é muito importante. Se você gostou, de dizer, que você gostou do que você gostou do que você gostou, de dizer, como você gostou do R&E? E aí, eu tirei muito tempo para o processo. Na vez em fazer isso, eu estamos fazendo isso, eu estou falando. ae li que o shtiti ma chahi e ti de re na jik cha pratek deen connection pratek deen kura kani bahira e kis ae li ae li que o time ma chahi azarru abba ta pai ko bhabhi siva yoda na kia chan athesko abba jaan gaari dinos ae chahi main target chahi ke ma la pheri kune average other for dinpik average climbing Climbing, galle- gay record. e quando a cam vós acrílico, mais nos climbrós é a maior dificuldade, é a maior raciante. 20 ou seja, que chega-se agora, oi, oi, tipo de perecchio, a primo. O que causa minha ganharia, que fazer isso é assim? Ah, oi, 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 oi. Não há inclinar, não há insurções. Não há insurções. Não há insurções. Não há insurções. Qualcomm na Europa foiドada do nosso país para ter uma recovery de um país. Como ele já quem estava com isso de um país em guia, O que você vai fazer isso? Parece que, seja lá, tudo está escrito, o que é isso? O que você vai fazer isso? Está aí? O que você vai fazer isso? Obrigado. Obrigado. Obrigado.